Olá amigos internautas da TV IPW, a gente está aqui agora que a gente vai fazer uma entrevista com o Ronivaldo que ele vai falar sobre produtos que está fazendo a revolução aí a nível de Ipirá, a nível de Bahia, Brasil e por que não falar a nível de mundo, porque é uma tecnologia japonesa, tecnologia do Japão e Roni como representante aqui em Ipirá vai falar um pouco sobre a Energia, que é a Niponflex, o nome é meio complicado Chegue pra cá Roni, pra gente falar um pouco desses produtos, Roni que conhece tudo sobre esses produtos que está representando aqui no município de Ipirá, fale um pouco Roni sobre esse produto que está sendo a revolução em Ipirá Caros amigos internautas, estamos aqui para divulgar um novo produto o qual eu represento e esse produto é Nipoflex, que tem além de braceletes, palmilhas, cintas, dentre outros produtos temos o Ion Ball, como você pode ver aí dentro temos diversos produtos aqui da linha Nipoflex, produtos inclusive da linha Fit, tudo com a tecnologia do Ima e do Fipower, tem aqui ombreira com o produto, com a tecnologia e são diversos produtos, eu convido a quem não conhece, vocês vão ver ter depoimentos de pessoas locais que estão usando e vendo que há melhora de qualidade de vida, dores crônicas e quero salientar bem claro aqui que isso não é uma cura, é uma melhora na qualidade de vida do cidadão Pois é, a Roni falou aí pra gente que a gente ia ver depoimento então agora nesse momento a gente vai ver depoimento de pessoa que está usando esse produto está usando esses produtos, vamos ouvir o que ela fala sobre esse produto eu tenho 14 anos que tomo antidepressivo, diazepam e amitripilina aí depois que eu usei a pulseira, aí eu não tomei mais remédio tem mais de 10 dias que logo à noite aí eu começo a dormir aí tô dormindo e não usei mais remédio porque eu não dormia, aí eu dormia com, tinha insônia e agora eu durmo normal recomendo que ela é ótima eu sentia uma dor muito forte na virilha quando eu andava com a perna arrastada, a perna esquerda e realmente depois que eu comecei a usar a pulseira a dor desapareceu, graças a Deus a pressão que era altíssima, a pressão certa não, isso se encontra muito boa e também dormia no outro dia acordava com o corpo todo doendo, achando que era o colchão que estava ruim negativo depois que comecei a usar a pulseira, levanto de manhã com disposição, certo? o corpo sem sentir dor nenhuma no corpo e com disposição para trabalhar, né? e graças a Deus certa a minha vida mudou depois dessa pulseira, a saúde principalmente, né? eu me sinto realmente hoje outra pessoa, né? graças a Deus e aconselho a vocês façam um teste compre a pulseira, usa, que você vai se dar muito bem desde que eu comecei a usar este produto eu gostei muito tem pouco tempo que eu comecei a usar não tenho como dizer que ainda melhorou assim na cintura porque é pouco tempo mas deu para perceber que está fazendo efeito a postura é muito bom muito bom mesmo gostei em termos, quando a gente está assim, andando, se movimentando eu gostei estou usando, né? não só eu, como a minha filha, meu esposo e está fazendo muito efeito espero que vai fazer mais ainda porque realmente ele é muito bom e eu indico para você para todas as minhas colegas, minhas amigas que você está vendo este vídeo eu indico que é muito bom pois é, internautas você viu aí o depoimento dentre tantas outras que está usando estes produtos que está usando as tecnologias e estão se dando bem está resolvendo os seus problemas você não precisa nem falar para você você já viu o que ela falou pois é, Rony agora a gente abre o espaço aqui para que você finalize aqui a sua participação e se teve algum assunto que a gente não colocou que fique à vontade para explanar para os internautas então, nós vamos visitar vocês para demonstrar o produto dentre outros produtos que nós temos na linha Energi quem tiver curiosidade de saber ou descobrir mais e conhecer o produto o grande Fipower que é inventado e criado pelo nosso Toshikomuro que é uma tecnologia japonesa milenar que ele descobriu e que é patenteado exclusivamente pela nossa empresa que nos convide vou deixar o contato aqui logo mais abaixo e que nós iremos fazer uma visita e mostrar pessoalmente na sua casa com toda tranquilidade quando você tiver tempo que nos convide que nós iremos até lá pois é, internauta a gente chega aqui ao final de mais uma edição deste programa aqui na TV IPW e o contato de Ronin está aqui embaixo se você quiser tirar qualquer dúvida só é ligar para ele que ele vai esclarecer todas as suas dúvidas e com certeza você vai ser mais um a estar utilizando estes produtos e melhorando o seu dia a dia aquilo que você sentia antes vai parar de sentir vai viver normal e com a vida para cima e prolongar a sua vida você vai ficar mais jovem e vai viver mais com certeza com este produto um abraço a todos e até a próxima oportunidade 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 Legenda Adriana Zanotto